Música Deixa esta! Não, não! Esta é de matar! Quanto pão? Digo pica-pau, chum pica-pau, pica-pão! Isso me dá uma ideia, vá buscar aquele pau! Pauta! Estes... Becha! Toma uma porte, pavaco! Falou comigo? Fica baixa essa bosta! Pelo amor de Deus! Eu odeio feijão! Aqui está! Vagabundo! Vim mostrar o jogo! Você vai ver só agora! Você fica aqui! Ei Duley, o que vai fazer agora? Aguarda! Não tem caça nenhuma! Está passando na porta da sua casa o carro dos ovos! Pois eu vou fazer um canhão! Eu vou pegar a barreira! Você vai fazer três anos! Gingos proche na sala da torre! Obrigado! Esse cara é gay! Que coração! Seu cara de pau!